Vai dois pra ponta da pedra aí pra gente ler antes que eu comecei a falar aqui. Peraí se coloca pra gravar. Tranquilo. Tá o seguinte. Ordem de superior ainda, entendeu? Superior passou a cal aí. Que vocês dois aí tava de outras ideias tortas aí, tá ligado? Tava de papo errado aí por fora aí. Não entendi muito bem o que tava acontecendo não. Ele explicou muito bem não, mas a ordem era pra não pegar vocês. E eu não quero mais encheção de saco pra nenhum lado, tá ligado? Não quero mais ninguém enchendo saco nosso aí. Ninguém por fora aí, tá ligado? Tem que ser só firmeza. Só que fecha com nós, tem que estar com nós, tá ligado? Vocês tem ciência do que que nós tá falando, né? Não, sim, mas eu vou te falar, irmão. Pra em real, a gente não tá na ideia errada, não. A gente tá bem de boa aqui pra... A gente queria realmente vir. Eu falei que já vim três dias aqui comprar água com vocês. Eu falei já com o Tom, o paizão ontem. Ele falou pra mim hoje. Eu vim hoje ainda é tarde. Aí o cara falou pra mim, mano, vem oito horas da noite. Eu vim aqui, mano, eu vou falar pra vocês. A gente tá de boa, a gente não tá querendo nada errado. A gente queria realmente estar na França. Eu não sei quem falou isso pra vocês, se a gente é errada. Mas... Desculpa falar, mas quem falou isso tá errado. Porque a gente tá no certo, no certo. Meu irmão, meu irmão, deram o papo assim, ó. Vai vir dois caras procurando vocês. Os caras que vim procurando vocês, falando tal nome, é os caras que vai vir infiltrado. Desculpe de mente. Vamos, vai, vira pros caras. Parceiro. A rodem é essa, a rodem é 01, parceiro. Me desculpa. Deixa eu pegar a blade. Sai, sai, sai.